Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Olha só, novidade pintando aqui no canal sobre o WhatsApp. Então vou mostrar nesse vídeo para você como vai funcionar e como você vai usar o WhatsApp Pay. Agora a nova função está entrando mesmo aí, está chegando com tudo aqui no Brasil. Então essa nova forma de você fazer pagamentos utilizando o seu WhatsApp. É isso aí mesmo. Se você quer saber tudo como vai funcionar e como você vai usar e como você vai ter o WhatsApp Pay, então fica comigo aí até o finalzinho do vídeo. Muito bem pessoal, olha só, chegando agora aqui no canal. Então antes de eu começar a te explicar tudo isso, só quero te fazer um convite. Clica aqui no botão e se inscrever logo abaixo para você dar aqui uma moral aqui para o canal. Também ajudar ele a crescer cada vez mais. Muito importante também que você deixe seu like. O YouTube joga o vídeo lá em cima e muitas outras pessoas que talvez não saibam sobre esse assunto do Facebook, do WhatsApp Pay, no caso, vai ficar sabendo agora como ele vai funcionar. Até porque esse é um assunto muito importante para as pessoas. Até se você puder, eu te peço que compartilhe esse vídeo aí com várias pessoas para que elas saibam como vai funcionar. Bom pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês então. O que vai ficar bem bacana é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você está aí em um almoço, em um jantar ou em um evento com os amigos, vai ter que dividir uma conta. E aí você pode fazer dessa forma aí, conforme na imagem, colocando aí então, fazendo uma divisão, cada um mandando seu valor aí para uma determinada pessoa direto no WhatsApp. Simplesmente vai lá, coloca o valor e clica em enviar e pronto, a pessoa já recebeu. Fácil e simples, né? Bom, vamos ler as matérias agora. Aqui, pessoal, que eu tenho tudo anotado. Como que ficou, como vai funcionar isso tudo aqui para você acompanhar aqui comigo. Então, olá pessoal, olha só. Nessa última terça-feira, dia 4 agora, recentemente, o WhatsApp anunciou um novo recurso. A partir de agora, será possível transferir dinheiro para outras pessoas dentro do próprio aplicativo, sem pagar taxas. Olha aí que legal. O recurso não é exatamente uma novidade, até porque em 2020 o WhatsApp fez um anúncio sobre a funcionalidade. Na época já estava definido que a Cielo seria responsável pelo processamento das operações e clientes, destituições como o Banco do Brasil, o Nubank, se crede e já estariam habilitados. Contudo, o Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, bloquearam a implementação do novo serviço, sob a justiça de que seria preciso fazer análises sobre o seu funcionamento. Em março, o WhatsApp Pay foi liberado. Então, foi liberado. Então, agora, pessoal, está tudo certo, tudo tranquilo. Até assim, eu tinha feito um vídeo um tempão atrás, como você já ativar, por exemplo, o seu cartão de crédito, já ativar o Facebook Pay. Porque se você não sabe, lá na página, ali no teu perfil do Facebook, tem como já ativar, já utilizar, já começar a fazer o seu cadastro, porque isso vai ser necessário. Você já fazer um cadastro no Facebook Pay, se você já quiser ir adiantando essa função e já ir fazer um cadastro, vou deixar aqui no card para vocês o vídeo de como você faz o seu cadastro aí no Facebook Pay, pelo seu Facebook mesmo, tá ok? Então tá, vamos seguir lá. Como que ele vai funcionar, pessoal? Ó, o serviço é baseado no Facebook Pay, como eu comentei agora, tá? Então, quer adiantar o serviço já para você esperar, quando chegar a atualização no WhatsApp, já você já ter tudo certinho. Já vejo o vídeo lá para você ver como fazer, para você cadastrar no Facebook Pay, no seu Facebook aí. Também, ó, Facebook Pay também é autorizado pelo Banco Central, o Brasil, junto com a Índia, são os primeiros países a acessar o novo recurso, não é à toa que os dois maiores mercados do WhatsApp no mundo. Por aqui são a cerca de 130 milhões, né, no Brasil, e na Índia são 450 milhões de usuários que tem. Esse assunto aqui também sobre a Índia e o Brasil, eu já comentei também no vídeo que eu fiz aí em 2020 até, acho que foi. Que tá aí no card que eu vou deixar, deixei para vocês aí, para vocês dar uma olhada, para vocês verem como cadastrar, isso é muito importante, tá? A opção de transferência ficará disponível no botão com o símbolo de clique do lado do papel, tá? Lá no vídeo também mostra o modelo de como que vai funcionar. Ou seja, ali no que você vai conversar com as pessoas, que você clica para enviar uma foto, enviar a localização e tudo mais, vai ter o ícone de pagamento, tá? Então assim, de papel ao lado do campo de exigir mensagens, hoje é usado para compartilhar uma foto e tal, é o que eu comentei para vocês agora. Há um limite, pessoal, há um limite, por enquanto as transações só podem, não podem ultrapassar mil reais. Além disso, não podem fazer mais do que 20 transferências por dia. Há um teto mensal de 5 mil, quem atingir o valor ficará indisponibilizado de usar o recurso. Então tem que prestar bem atenção nessas questões. Ou seja, isso aqui vai funcionar mais ou menos mais para pessoas pagarem contas pequenas, valores baixos, que você vai ficar enviando um pouquinho ali, um pouquinho lá, essas coisas assim. Mas claro que, como vai entrar em fase de testes, com certeza, então depois vai tudo se atualizar, vai ir melhorando cada vez mais. Quem pode usar, pessoal? Quem pode usar o WhatsApp Pay? Por horas só é possível transferir dinheiro de CPF para CPF. Ou seja, entre pessoas físicas, no futuro o WhatsApp planeja habilitar o serviço de CNPJ, ou PJ, mas porém as empresas vão ter que pagar, vão ter que pagar uma taxa, será cobrado taxas, tá? Para quem for CNPJ depois, tá? No caso para a empresa. Quem quiser usar o serviço precisa de um cartão de crédito, cartão de débito, desculpe, cartão de débito, cartão pré-pago, são múltiplos, com a função débito ativada, também funcionam. As bandeiras aceitas no momento são Visa e Mastercard, já os bancos são, os bancos que estão já credenciados, habilitados para usar a função, olha aí. Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Cicred, e WUP, que é o Banco Digital da Financeira Cicred. Então esses, por enquanto, são os bancos. Eu sei que, ah, o meu ficou fora, o meu não está aí. Muitos bancos vão se atuar, como eu falei, vai entrar na fase de teste, isso tudo vai ser teste, e vão entrando outros bancos até se completar tudo, né? Informação importante aqui, então, vamos lá. Para quem selecionar a opção Transferência pela primeira vez, será aberta uma página de cadastro Facebook Pay. Retorna a falar para você, se você já quiser fazer esse cadastro Facebook Pay, já veja lá no Facebook para fazer lá, isso já fica pronto. Facebook Pay. Nela será preciso criar um PIN, uma senha de seis dígitos, o cadastro segue com o nome, CPF, endereço e, por fim, os dados do seu cartão. Todo esse procedimento, claro, só precisará ser feito uma única vez. Você pode conferir um passo a passo. Isso tem um vídeo que eu vou deixar para vocês, para você já conferir, fazer o cadastro. O WhatsApp também terá uma tela de histórico, na qual aparecerão todas as transações feitas e os status de cada uma efetuadas, ou efetuado, ou pendente, etc. Vai ficar lá, pago, pendente, essas coisas e tal, que é como se fosse uma tabela de pagamentos que você vai ter ali no teu WhatsApp. Olha que bacana isso. Então é um baita, olha, não vai atualizar uma vez só e vai vir tudo, vai ser várias atualizações que o WhatsApp vai tendo, e vai tendo, usa, cresce, vai vindo as funções. Para uma transferência, vale a pessoa que recebe o dinheiro, deverá aceitá-la. Caso isso não aconteça em até dois dias, a grana volta para a conta original, entenderam? Então, quando se faz uma transferência, a pessoa tem que aceitar. Se não aceitar, o valor volta para você. Pelo alto número de usuários no Brasil, nem todos, nem todo mundo ainda possui o recurso, que será disponibilizado aos poucos, contudo, ou seja, como outras redes sociais da família deles, que vai atualizando um pouco para cada um. Então daqui a pouco eu vou ter atualização, vai ter para mim esse recurso, mas no outro celular que é meu mesmo, também não vai ter ainda essa atualização. É aos poucos que vai chegando para cada um. Então, se para ti não chegou ainda, sugiro que você também vá lá, se você usa o Android, vá na Play Store e tenha lá o recurso que eu mostro com os vídeos meus aí, como se faz para atualizar, buscar as atualizações, para você sempre manter o teu WhatsApp atualizado, tá? Até daqui a pouquinho eu mostro como você buscar as atualizações. Antes do final do vídeo eu vou mostrar como você já buscar atualizações, porque é interessante para você isso. Possui recursos que aos poucos, contudo, serão disponibilizados e vão ser liberados aos poucos para as pessoas. Disponibilizados aos poucos, contudo, dá para convidar pessoas, já que ao fazer uma transação para um contato que não possua a função instalado, ele automaticamente será habilitado. Vamos lá. Quais os cuidados que você deve tomar, pessoal? Tem que ter os cuidados. Além da chave de segurança, PIN, é possível também habilitar uma Face ID, um reconhecimento facial, aqui no acaso, ou uma biometria para autorizar as transações. Biometria é aquela lá que você utiliza ali do dedo. Entre os dispositivos possuem tais tecnologias, segundo o WhatsApp, todos os dados de pagamentos e do cartão são criptografados, inclusive entre os celulares e servidores da plataforma. Em toda a transferência, os cartões são verificados para saber se há possível de usá-los. Contudo, toda a atividade digital é preciso cautela. No passado, o WhatsApp já teve episódios de vazamento de golpes e tal, tal, tal. Bom, isso aqui a gente já sabe, tem que ter todos os cuidados e tal. Agora, para finalizar, pessoal, vou deixar só uma dica importante aqui, que eu vi isso aqui, eu tinha que avisar vocês, olha só. Ó, vale lembrar, sempre verifique para quem você está enviando o teu dinheiro, quando você começar a utilizar isso, lembre-se sempre disso. Quando você vai enviar o seu dinheiro para alguma pessoa, verifique se está enviando para a pessoa certa. Porque, ó, é bom também aumentar as linhas de defesa da sua conta para dificultar a vida de hackers, por simples hacks. Ó, por último, ó, ou seja, o que diz aqui o Facebook Pay é que se você, por acaso, fizer uma transação e fez uma transação errada para uma pessoa errada, não vai ter mais como voltar, a não ser que a pessoa, você entre em contato com essa pessoa e ela mesmo devolva o dinheiro para você. Caso contrário, não tem como pegar novamente, pegar esse valor de volta, você não vai ter como pegar o valor de volta. Transferiu a pessoa, ele foi, não tem como você buscar ele de volta, entendeu? Só se essa pessoa te devolver o valor, aceitar a devolução. Bom, pessoal, com isso, eu agora vou mostrar então para vocês aqui, vou fazer um especial aqui para vocês, olha só, vou mostrar aqui para vocês como que você busca a atualização. Deixa eu só gravar aqui a tela para vocês verem como que vocês vão acompanhar todos os dias ou quando vocês quiserem, uma vez por semana, para ver se o WhatsApp de vocês já está pronto para receber ou já está começando a receber a opção pagamentos, tá? Eu vou colocar aqui para gravar, olha aqui, ó, só um minutinho. E eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é, vai, eu vou fazer pelo meu Android, tá? Então, olha só, mas vocês, é o mesmo procedimento para o iOS. O celular aqui do lado já, então, vou mostrar para você aqui, ó, vem aqui na Play Store, pessoal, olha só aqui, ó, lá em cima, no nome que vai ter a tua foto e tudo mais, lá no cantinho direito, provavelmente, ou no teu está à esquerda, provavelmente, pode ser aqui, ó, você vai clicar lá em cima, ó, e vai vir meus apps e jogos, você vai clicar ali, ó, e ele vai começar a fazer uma busca, olha aqui, ele já buscou aqui, ó, Facebook Business, já apareceu o que é para mim atualizar, um pendente, ó. O teu vai aparecer uma lista de aplicativos ali, que você tem disponível atualizações. Então, se aparecer o WhatsApp aí para você, pode já clicar aqui, ó, em atualizar, e ele vai começar a fazer a atualização. Podem ver com o meu aqui, ó, para baixo aqui, eu já tenho outras redes sociais que eu acabei atualizando há 6 horas atrás, 12 horas atrás, e agora estou atualizando esse daqui. Beleza, então, pessoal, espero que vocês tenham entendido também, desculpa eu ter que estar lendo ali para vocês as informações, mas é que era muita coisa e eu não queria esquecer de nenhum detalhe para deixar vocês sabendo de tudo, como vai funcionar e quem vai poder usar e como vai ser essa forma do WhatsApp Pay aí que está chegando agora. E, claro, vocês têm que estar preparados para receber essas novidades, tá? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, tenta ouvir novamente. Pode deixar aqui na descrição do vídeo para mim, que eu vou tentar responder, vou tentar ajudar vocês da melhor forma que eu puder, tá bom? Gostou do vídeo? Então, deixe esse like aí, porque eu sempre vou buscar mais atualizações, tá? Assim que sair novidades sobre o WhatsApp Pay, no caso, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Na hora dessa atualização, tá? Então, já seja inscrito no canal, ativa as notificações, já ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que pinta aqui no canal, para você já ficar por dentro de tudo. Beleza, pessoal? Então, com isso, eu deixo um grande abraço a você que assistiu o vídeo até agora, né? Ficou aí junto comigo. E eu volto logo mais com mais vídeos legais aí para vocês. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau.